... ao ombro ou para usar na mão. Eu não fiz isto, a Samsonite. Eu ganhei uma destas com a revista Lux. Sim. Sim, foi o prémio. É leve. É leve. Muito leve. A particularidade desta mala está no feixe. Feixe muito? O feixe está fechado com esta parte de borracha e que significa que invalida muito mais os roubos e mais, é extremamente impermeável. Portanto, não há hipótese de entrar águas ou qualquer coisa porque esta parte impermeabilizou o feixe. Aquela linha da Samsonite é uma nova linha feita por eles que ainda não saiu no mercado com acabamento sem pele. E esta dá para levar na bagageira para que ele este avião? Esta dá para levar na bagageira. Olha o avião! Avião ali, eu lembro. Aliás, o Paulo já está ali de olho. E agora fala aqui, diz que tem esse S.R. muito engraçado também da Samsonite, que é muito curioso. Este é um Samsonite. É um S.S.R. que a Samsonite fez, já que não podemos andar com aqueles S.S.R. antigos, comuns, porque não dá para levar os ricos no avião. Então temos este, excepcional, porque ele está dividido em três partes e que quando nós vamos para um hotel, pode pendurar na porta da casa de banho e ficar com todas as coisas a jeito. E poupa tempo. E poupa tempo. E poupa tempo. E poupa tempo. E faz, leva imensa coisa, o essencial para a pessoa poder ter suas férias. Muito bem construído. E ele, o Mora? E? Gostaram deste, gostaram deste, nesse S.R.? Gostaram? 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 Sempre que ele faz isto. Gostaram? É isso que é sincero, minha querida. Vejam só, da Samsonite, com o espaço para tudo e a possibilidade, depois, quando vão passar férias, colocarem na porta da casa de banho e esclusão de andar com as coisas. Diz lá outra vez, Gostaram. Ai, gostar. Querias o Fátima, querias? Oh, Fátima, não sejas egoísta, porque são aqui 55 convidados. A Leonor não é assim tão... A Leonor não é forreta, a Samsonite também não. E, portanto, todos os convidados presentes vão ganhar o N.S.R. deste. Muito obrigada. Que boníssima prenda, Leonor. Grande prenda, grande prenda. Hã? Quem é amigo? Quem é? Leonor, muito obrigada. Até à próxima. Obrigada. A Leonor Henrique está no centro comercial Amorã. Amorã. Sim, um beijinho, Leonor. Patrícia, para mais uma vez mais, que tens trazido. Eu tenho um dia deste cá, que é breve. E olha aqui a mistura de cores, o azul, o preto e o amarelo.